Putz, essa tier list é difícil, tá? De novo, o vídeo de tier list, vocês pediram dessa vez de itens, mas sem edição, tá? Porque vai mudar e quando mudar eu faço um novo. Só que essa tier list é muito difícil e é o que eu quero começar aqui pelos melhores itens do jogo. E eu vou focar muito no que os itens que eu mais faço em cada personagem, em cada estilo de personagem e o porquê que eu gosto tanto desses itens, tá? E os que eu menos faço. Então vai ser do S ao D, mas, hum, vai ser difícil. O mais forte de todo o jogo, de longe, é as botas, cara. Elas dão muito status, tá? Então essa bota é a mais forte do jogo, acredito eu. Isso é absurdo, o regente de mana que ela dá além do AP é muito grande. Vem o vampirismo depois pelo AD que ela dá. Depois vem o ataque speed, que é mais valioso que o vampirismo em alguns casos, depende dos caras. Depois eu acredito que vem as botas de defesa física e defesa mágica, que dependendo do jogo que você fizer, você ganha o jogo, tá? Fazendo do jeito certo. E aí as outras duas botas, eu acho que elas entram embaixo, tá? Eu gosto delas também, mas é porque essa é mais barata, tá? Mas ela entra ainda melhor. E aí a bota de letalidade, eu acho que é a pior delas no custo-benefício. Eu colocaria aqui, tá? Cara, eu devo mudar também, igual eu mudei essa outra tier list. Eu vou mudando com o tempo no negócio, mas é um dos itens que eu gosto bastante. Outro item, já acabou as botas, né? Então vamos pra item S, que eu, tipo assim, normalmente eu faço com quase todos os personagens, principalmente se for bruiser. Se for tank, se for bruiser, tá? Então, amaranto. Esse item é muito caro, mas, pô, de quarto item ali, eu acho que é o melhor item pra quarto item. Quarto, quinto item, saca? Dificilmente você não faz ele na build, saca? Então eu acho que geral ele é um item, assim, valiosíssimo, saca? Por mais que ele seja caro, você não vai fazer de início, mas ele é valiosíssimo. Eu acho que também é um item que não dá pra tirar. Acho que todo mago de quinto item vai fazer ele também. Aí é pra todos os magos, por isso que ele vai ficar no S, é a coroa, tá? A coroa ganha muito jogo. É tipo uma GA de mago e eu acho que vai entrar em todos os jogos. Então vai valer muito a pena. Diferente do amaranto, ele dá quase a mesma coisa do amaranto, mas pra mim é um B. Eu não faço esse item, não. O custo-benefício dele pra mim não é tão bom, não. Cara, aqui a gente tem que entrar também nas transformações de bota, né, cara? As transformações de bota são coisas absurdas também que a gente tem que entrar. Eu tô vendo que elas estão aqui. Pra transformações de bota, eu acho que o custo-benefício delas são muito bons. Deixa eu ver se eu coloco todas aqui. Eu vou procurando aqui se eu encontro todas pra gente meio que colocar uma na ordem da outra, tá? Tipo, o custo-benefício dessas transformações de bota são muito bons. E principalmente as mais baratas, de 500. Então eu também quero colocar em ordem aqui, porque você vai ter que transformar essa bota mais cedo ou mais tarde com o terceiro item, com o segundo item, tá? E por isso eu quero colocar aqui. E eu acho que a melhor para os benefícios aqui de bota é para os tanques, que é a gargolítica. Porque ela é muito barata e você faz muito rápida. Então ela é a melhor para os benefícios. E logo depois, vai vir... Proto-Belt... Pra alguns suportes, esse aqui é muito bom. Pra suportes igual Sorak, você não vai poder tirar. Aí também vem isso aqui. Tanto o Banshee como isso aqui são... Tanto o Banshee quanto a... Não sei o nome desse aqui, fica muito bons. E eu acho que Proto-Belt e Meteoro vem pra cá. Por exemplo, Camille é Core e o Meteoro, mas são baratos demais. A zona é muito cara, você vai fazer de quarto item, mas é muito forte, né, cara? Então eu vou colocar em cima. Por mais que ela seja cara. Essa de empurrar, ela é bem específica. E essa aqui de escudo também é bem específica. Então eu vou ficar aqui embaixo. Acho que esses aqui são os lugares delas, tá? Beleza. Aqui a gente tem um item que... Acho que pra todos os postes de tanque é muito bom. É redenção, cara. Ficou até quebrado esse item, tá? Sei nem se vai nerfar não, mas ele ficou até quebrado. Esse item aqui saiu e virou runa, tá? Ficou muito bom. Mas... Vamos... Acho que pra todo mago... Eu vi aqui ele, lembrei, tá? Acho que pra todo mago de burst, controle mage assim, é o primeiro item. First item é obrigatório. Então é muito bom também. Coração de aço pra todo top laner tanquezão de primeiro item é muito importante. Então... Pra esse tanquezão mesmo. Então acho que pode ficar aqui como melhor. Esse item aqui, cara... Eu vou deixar ele no C. É muito raro eu fazer ele, tá? Forte Shield Mago vai ficar aqui. Não é o melhor item do mundo, mas não é ruim. E aí a necessita. Esse item aqui, eu tô indo bem na ordem. Trindade é um item... Vi trindade aqui. Tá um custo-benefício essencial. É absurdo, cara. E eu vou te falar uma coisa. Ruptor não fica tão... Não fica atrás não, tá? Deixar ele no A aqui. Porque a trindade é melhor. E aí eu coloco ele aqui. E aí eu vou deixar no B a luva. Então... É porque são situações diferentes pra você fazer cada um deles, tá? Mas entendam que, tipo assim... Entre um item de fulgor, eu colocaria desse jeito. Tem mais um item de fulgor aqui que é o... O do mago, né? Os do mago. Só que... Sei lá. É difícil eu colocar manopla no B, né, cara? Manopla é muito forte. Será? Mas eu vou colocar assim. Então, sei lá. Trindade é a primeira opção, normalmente. Aí tem muito tanque, eu vou fazer isso aqui. Aí eu preciso tancar, eu vou fazer manopla, entendeu? Mas todas as opções aqui. Acho que a trindade corta todas. Os benefícios dela tá muito bom. Esse aqui tá sendo um negócio. Eu acho que o Relay é muito forte, tá? O Relay vai ficar no B aqui, que ele é muito forte. Muito bom mesmo. Funciona... Pra suporte, então, ele é absurdo. Rabadon é o melhor custo benefício pra mago. Isso todo mago vai fazer, cara. Tem que colocar aqui em cima. Então, o Rabadon é um item que... Pode ter certeza que vale a pena. Vale a pena demais, cara. É extremamente absurdo. Dractar pra todo assassino, acho que é obrigatório. Então, ele vai ficar aqui. E eu tô na dúvida de Yumus, tá? Se eu coloco aqui. Mas eu vou colocar no Why, Yumus. Yumus é um item que funciona muito bem na... Na Jungle. Pra velocidade. Mas nem todo Jungle precisa fazer. A maioria não faz, na verdade. Então, eu vou deixar aqui. Pô, tem teleporte aqui, hein, cara? Teleporte pra mim é o pior que os benefícios do jogo. É cara e você usa muito pouco. Por causa dos portais de novos, entendeu? Falando que os benefícios ruins, GA também é um benefício muito ruim, tá? Não sei se chega a ser D também, mas... Chega a pensar nisso. Eu acho que Sterak acaba sendo melhor do que GA. Pra te dar aquela sobrevida ali. Ah, Ima Magnetion é horroroso. Meu irmão do céu. E é barato, hein? E é horroroso esse item. Não dá pra usar. Tá. Vamos voltar aqui. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Corta cura. É um item obrigatório. Ele tá ali junto com corta shield. Não é tão bom. Só dá defesa física. Dá um pouquinho de HP, mas... É um corta cura, né, cara? Eu falo assim. Você faz o corta cura menor primeiro. Pra transformar nele. Os benefícios B. Esse item é bom. Esse Terminus é bom. Hum... Mas ele não pode ficar melhor com o outro corta cura. Então ele vai ficar aqui. Os dois vão ficar aqui. Acho que eles são opções... Como não dá pra fazer junto. E os dois são opções de muita letalidade. Tem que ficar junto. Ou fica aqui. Acho que pode ajudar os dois aqui, cara. Eles são bem bons. E eu acho o corta cura físico melhor. Tem que corta cura... Principalmente pra build de crítico, né? Você é meio obrigado a fazer. Porque ele também dá crítico. E falando em crítico... É meio que obrigação. O gume ser feito, né? Em todas as builds de crítico. Então ele vai ficar no S. O corta shield de... De AD eu acho melhor do que o de AP, tá? Principalmente pra build de assassino. Funciona muito bem. Então eu vou deixar ele aqui. Sedenta por sangue é obrigatório em build de crítico? Acho que não, hein? Acho que não. O Telo é um item muito forte, cara. Tão forte como o Rupto, mas mais fraco que a Trindade. Ele vai ficar aqui. Céu dividido é muito forte. Vai ficar aqui também. Mas a Trindade acaba sendo melhor do que os três ainda. Coletora. Coletora é B. Funciona muito bem, mas não é o melhor item. E os itens de crítico em geral... Acho que são todos Bs, cara. Esse item aqui é muito caro. Acho que eu vou deixar ele no C. Ele é muito caro pra fazer. Ru não, eu também acho que é um item C, cara. Claro, tem cores, tipo Kaiça, que funciona muito bem com ele, mas não. Entre sedenta... Sedenta pra mim é um A. E arco escudo é um B. E os dois são bem parecidos. Com suas dificuldades e diferenças lá. Manamune é bom. Só que não é bombom, não. Não é good, good, não, tá? Vou deixar aqui no B também. Manamune, hein? Esse é um bom item de suporte. Vou deixar ele aqui. Pra magos é de... Pra P.U. Esse item aqui é core. Então eu vou deixar ele aqui. É item muito core, tá? Pra magos de P.U. Esse item pra dar mana pra mago... Acho que não é tão necessário ultimamente, cara. Posso dar bota. A bota tá dando mana demais. Então eu vou deixar ele aqui. Redestruída é um A, com certeza. Corta cura mago, cara. Acho que corta cura mago é tão bom quanto a corta shield mago. Só que vai ficar junto. Serra aqui, meu punk, é um B, cara. É um corta cura pra bruiser. Fica melhor do que fazer qualquer outro corta cura. É lógico, mas isso também você nunca fecha. Você sempre fecha o primeiro e deixa lá pra fechar no último item esse trem aqui. Fecha GA, pra você ter uma ideia. Um coraço é bom. B. Pra alguns tanques e velocidade é muito bom. Tipo um Nunu, uns trencinhos. Ele funciona muito bem. Isso aqui é muito bom, cara. Acho que é até um S, tá? Muito forte mesmo. É meio core em alguns personagens. Você fazer de qualquer maneira. Então vale a pena. Liandre é um A, com certeza. Liandre é bem boa, só que os benefícios é ruim. Mas o item é muito bom. O efeito do item é muito bom. Pô, esse item aqui é um A também. Salva muito, tá? Os assassinos e os ADCs e os negócios que precisam segurar uma skill, cara. É esse aqui que vai salvar a sua vida. O canhão aqui é muito bom, hein, cara? Eu gosto desse canhão, hein? Eu colocaria esse canhão aqui. Ele não dá dano. Isso é um problema. Então você nunca pode fazer de primeiro item. Mas de quarto item, que o ADC gosta. Quarto, quinto item, assim. Pra fechar o crítico, sabe? Pra ficar 100% de crítico. Deixa ele aqui. Ah, é tão bom quanto sedenta. Difícil, hein? Mas vou deixar ele aqui, como item de crítico, muito bom. Na avó, ele é muito raro ser feito pra cotal da DC. Então vai ficar aqui embaixo. Eu gosto desse item aqui. Ele é um B, cara. Ele vai segurar muito dano nos bruises. Funciona muito bem. A coroa e a capa de fogo. Eles estão juntos aqui, hein? Bem parecidos. E aí? Coroa e capa de fogo, guys. Eu acho que... Capa de fogo anda melhor. Então eu vou deixar assim, cara. Acho que eu deixo no C a coroa e a capa de fogo um pouco no B. Eu não gosto desses dois itens, não. Eu acho que me tiga dano demais. Assim, bate muito pouco. Não bate tanto, não. Isso aqui é difícil de você fazer. Então eu vou deixar ele aqui no C. É bom o slow, mas, pô, você perde o corta cura fazendo ele, sabe? Quebra, mas ele combina com términos, né, cara? Cara, mas é um... É, eu acho que ele é um item B. Esse item é muito bom também. Pra quem tem dano. É porque esse item era muito bom. Esse item aqui era aqui. Ele virou um A. Esse item é tão bom quanto esse? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Pra segurar a P. E que só tem essas duas opções também pra segurar a P, pra quem dá dano, né? Vou deixar embaixo. Deixar no B. Esse aqui é B também. São poucos os caras que fazem. Tem uns que são cortes com ele, mas eles são poucos. Esse aqui é bom, cara. Acho que eu vou deixar no A. Funciona. Esse aqui é um custo-benefício bom, mas, cara, eu não vejo ninguém usando. Então, eu vou deixar no B. Só porque eu não vejo ninguém usando. Funcionar natureza e semblante espiritual, hein? Sempre tem essa dúvida na maioria dos personagens. Na maioria das vezes eu faço semblante. Então, eu vou deixar semblante no A e vou deixar funcionar natureza no B. Porque esse semblante, ele é mais fácil de ser feito. Aquaflux é muito bom. Então, personagem peel também. Vai subir. Esse item é caro e não é tão bom, cara. Eu não gosto tanto, não, tá? Pra te falar a verdade. Muito pouca gente que vai entrar com ele. Esse item tá bom pra caramba, esse ladrão de almas. Vai vir pra cá. Não tem diferença. O Mejai eu já acho mais fraco. Vai vir pra cá. Esse item aqui é um item de suporte fraco também. Eu não gosto tanto, não. Ah, é pra revelar em vez... Meio meme. Esse item é um pouco igual esse aqui. Esses dois aqui ficam bem juntos, tá? Não são ruins. Tem build pra isso. Mas não funciona muito bem. Já esse aqui funciona. Esse aqui é muito bom. Dá dano pra todo mundo. É bem forte. Hum, esse item é cole nos magos, hein, cara? Será? Esse item é cole nos magos. Difícil um mago que não faz isso. Acho que todo mago faz. Então vai ficar aqui junto com o Rabardão. É um bom item. Só que é caro e muita vida. Vai no B. Randuin é bom. É bom. Randuin e coração gelado. Todos os dois são bons. Mas eu acho que coração gelado melhor do que Randuin. Então Randuin vai pro B e ele e coração gelado vai pro A. Esse aqui é B. Vou dar attack speed. É pouca gente que faz. Vai pro B. É um bom item, hein, cara? É um bom item. Vai pro item e vai pra cá. Mesmo depois do buff. Vai pro B. É um bom item, mas eu não sei se todo mago faz. Tem minha dúvida, tá? Isso aqui é pra levar lane. Pouca pessoa que faz. É todo mundo. Dá sua vida. Vai no B. Esse aqui é B pra C, hein, cara? Eu conheço dois personagens que fazem esse item aqui. Normalmente Lux também faz. Acho que é B. B é B. A Hydra, hein? Até esqueci, velho. Só tem a Fiora que faz. Por que isso é horroroso. Eu tomo buff, hein, cara? Odd of Ace é bom, hein, cara. B. Odd of Ace é B. Não é o melhor item que tem no mundo. Ainda mais com outros itens hoje em dia pra escalar. Mas é B. Hum, isso aqui é bom demais. Pra suporte peel de novo, hein? Tem como. Suporte peel tem que fazer. Gosto disso aqui pra DC. Ah, esse item tá perdido, hein, cara? Ninguém faz mais ele. Tadinho. Já era. Opa, bandana. Tinha esquecido da bandana, hein? Inclusive benefício bom. Acho que é interessantíssimo ficar aqui. Muito interessante ficar no ar. Não chega a ser tão bom quanto a zona, eu acho. Mas é muito interessante. Ou a própria garrolítica, né? E é mais cara que a garrolítica. Hum, essa velocidadezinha aqui, cara? Junto com protobelt, talvez? E meteoro? Junto com protobelt e meteoro, na minha opinião. Funciona. Ou junto com... Não. Junto com isso aqui. Junto com esses três aqui. Acho que faz bem menos que protobelt e meteoro nesse caso. Hum... Esse item aqui, o último, é complicado, hein, cara? E aí? Esse aqui eu tenho minhas dúvidas. Não sei, hein? Sinceramente, tenho minhas dúvidas. Esse item não dá tanta P como ele deveria dar. Ele não é tão bom. Eu acho que ele é um C pra mim. Poderia ser um B, mas eu acho que ele é um C. Tá. A gente fecha a tier list desse jeito aqui, hein, cara? E... Deixa eu ver se eu mudarei alguma coisa. Principalmente nos S. Ori. Muito forte em quase todos. Muito forte em tanques. Muito forte pra todo mundo. Pra mago... E aí? Eu tiro o Relay? Relay não. Luden? De mago, eu coloquei quatro itens de mago aqui em cima, hein, cara? Agora que eu vi. Os itens de mago são bons, mas eu coloquei quatro itens que são meio core. Quase todo mundo faz. Só que, pô, se eu comparar esses três com o Luden... Esses três aqui são bem mais core, você não acha? Eu acho, hein, cara? Eu vou descer o Luden. Descer o Luden. O... Coração pros tanquesão. Pros bruiser. Pros assassinos. Pros AD de negócio. E pros peel. Beleza. Um item de cada aqui, mais ou menos. Só os mago ficam com mais itens, hein, cara? Os tanques também ficaram com dois itens. Dos itens A, concordo com todos, eu acho. Logo de cara, hein. Gosto de todos aqui, hein. Com bons itens, normalmente eu vou fazer nas builds. Esse aqui eu tô com uma dúvida ainda. O que vocês acham? Mas, normalmente, eu vou fazer nas builds da maioria dos personagens, hein, cara. Concordo. Os itens Bs que ficam difíceis entre o B e As, hein, cara. Esses aqui dificultam um pouco mais. Tenho dúvidas, por exemplo, no Relay, no Corta-Cura, na Coletora, que são muito bons. Tenho dúvida nesse item aqui, na própria Força da Natureza, no Randoin. É, no RO... Aqui é bem complicado, hein, ter B e A aqui. Acho que aqui entra a maior dúvida. E aqui, velho, eu acho que tá bom. Aqui tá bom. Talvez a única dúvida seja se eu não subo isso aqui, hein. Gosto desse item, viu, mas... A GA ficou lá no D. Pronto. Tá feita a tier list, difícil. 5.2B, tá? Quando mudar, a gente faz uma nova. Mas acho que tier list de item é muito mais difícil de ser feita do que de boneco, porque varia muito de acordo com o jogo. Porque às vezes você necessita de uma GA, não tem jeito, cara. Você necessita, você sei lá, você sabe onde vir, você tem que entrar, você é o único que vai entrar e você sabe que você vai ser estourado, você vai ter que entrar na DC, entendeu? Então você tem que ter uma GA. Exatamente pra não te focarem e tal. Até porque você tem que fazer objetivo e tal. Então... Tem... Aí a GA ganha muito valor, né? Mas, em geral, acho que ela tem pouco valor aqui. E aí, o que vocês acham? Comenta aí se tem mais algum item S que você subiria aqui. Eu quero saber dos itens S, que são os melhores itens mais cores. O que vocês acham? Fala aí nos comentários e assiste o vídeo da tier list do 5.3B que eu postei, acho que antes de ontem, aí no canal. Beijo pra vocês. Falou. Fui.